Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. O mês de março é lembrado pelo Dia do Consumidor. É uma série de direitos e deveres que o cidadão tem e muitas vezes desconhece. No programa de hoje nós vamos conversar com a coordenadora do PROCON aqui de São José, que é responsável por ajudar a mediar os conflitos entre o consumidor e os fornecedores. Com a palavra, Jaqueline Inácio. O que é o PROCON e quais são os principais serviços prestados à população? Bom, o PROCON é um órgão do Poder Executivo Municipal ligado à Secretaria de Apoio Jurídico da cidade de São José dos Campos. O principal ponto de trabalho do PROCON de São José dos Campos é o quê? Atender as demandas do munícipe joseense, no sentido de alertá-los sobre os problemas que estão acontecendo, educá-los para o consumo, nós temos esse trabalho também, fazer a fiscalização quando nós somos demandados e também as fiscalizações que nós fazemos de acordo com as campanhas. Então nós temos uma ampla atividade. Então nós temos a parte educativa, a parte punitiva, quando nós verificamos que tem algum crime contra o consumidor e principalmente a proteção ao consumidor joseense em si. Que tipo de reclamação pode ser feita pelo consumidor no PROCON? Toda e qualquer reclamação que tenha como foco, como ponto principal, uma relação de consumo. Muito importante esse seu questionamento pelo seguinte, nós temos algumas dificuldades no PROCON, nós recebemos todas as situações, vários consumidores. E às vezes as pessoas se confundem um pouco, nós já tivemos demanda da pessoa ir perguntar com relação a direito do trabalho, violência doméstica, aí o que nós fazemos? Nós não falamos para a pessoa, você é consumidor, ele é fornecedor, não é fornecedor, então não atendemos. Nós temos o atendimento extra PROCON, onde nós fazemos o encaminhamento para a esfera correta. Então, fique claro. O que o PROCON atende? Relações de consumo. Seja pessoa física ou jurídica. Toda e qualquer pessoa que tenha feito uma compra num comércio, numa indústria ou num site, nós recepcionamos a reclamação. Então, nós fazemos o atendimento, basta ter a relação de consumo, onde uma pessoa compra e a outra pessoa vende. E a outra pessoa necessariamente tem que ser o quê? Tem que ser um fornecedor, não precisa ser pessoa jurídica, uma empresa. Pode ser uma pessoa física, por exemplo, uma revendedora de catálogo, ela não tem o CNPJ, mas ela exerce aquela atividade comercial rotineiramente. Então, nós podemos abrir uma demanda contra essa vendedora também. Assim como essa vendedora pode acionar o PROCON por um outro motivo. Então, basta ter a relação de consumo. Então, é bem amplo o caminho que nós podemos percorrer. A gente não faz esfera trabalhista, esfera de violência doméstica. Nós fazemos encaminhamento para a esfera competente, mas nós fazemos relações de consumo. Quando a pessoa chega no PROCON, entrando no PROCON, do lado direito, já tem um balcão de triagem. Lá já é feito exatamente isso que nós estávamos comentando. É verificado se é uma relação de consumo ou não. Se é uma relação civil, muitas vezes a pessoa vai até o PROCON, A comprou o carro de B, mas o B não é fornecedor. E a pessoa fala, mas eu comprei. Mas espera, você comprou de um particular, não de uma loja. Então, não é uma relação de consumo. Aí é uma relação civil. Então, nesse momento da triagem, primeiro a gente verifica se realmente é uma relação de consumo. Passado essa fase, é uma relação de consumo, a gente levanta a documentação da pessoa. Você está falando que comprou na loja B e não teve aquele produto entregue. Então, você vai estar munido da sua documentação, a nota fiscal ou pedido de compra, ou até mesmo um WhatsApp, alguma coisa que consiga dar o nexo da relação de consumo. Claro que quanto maior for a documentação que você apresente, maior robustez você vai dar a sua reclamação e facilita o nosso trabalho. Então, é feita essa triagem para que depois a gente encaminhe efetivamente para o atendimento. Quais são os principais direitos garantidos ao consumidor que ainda são desconhecidos pela maioria? Olha, uma coisa que me chama muita atenção e que a gente verifica com muita frequência é aquela velha prática de serem colocados nos estacionamentos de hipermercado. Não nos responsabilizamos por produtos deixados no interior do seu veículo ou por danos causados ao veículo. Quando nós verificamos essa situação, o PROCON age de imediato. Por quê? Quando, na realidade, o estabelecimento, ele é sim responsável, não só estabelecimento como o estacionamento. Ah, mas o estacionamento é pago. Eu fui no hipermercado X e lá eles não cobram. Não importa. Você foi lá porque tem o estacionamento e você está, de certa forma, se sentindo protegido naquele local. Eu fui no shopping e tal e tem essa plaquinha. Se tiver, denuncie, porque o fato de ter essa placa já é uma ofensa ao direito do consumidor. Então, essa é uma das grandes coisas que a gente verifica no comércio local e o PROCON sempre faz essa defesa. Política de troca é uma coisa que as pessoas sempre têm dúvida. Quando que eu tenho direito ao prazo de arrependimento? Fui numa loja física. Olhei o produto, apalpei, vi que era aquilo, levei para casa. Tenho os sete dias de arrependimento? Não. O direito de arrependimento só assiste a quem faz a compra via site, telefone, catálogo, até mesmo aquele carroceiro que passa na porta da gente. Ou seja, compra feita fora do estabelecimento comercial. Aí eu tenho direito de troca. Quando que começa a valer? Quando eu comprei? Não. Quando eu recebi o produto. Porque eu posso comprar o produto hoje e chegar daqui a 15 dias. Ou seja, estouraram os sete dias. Então, é a partir da data que eu recebi o produto. Olha aí. Não gostei, eu não quis me arrepender. Direito de arrependimento. E não sou obrigado nem a arcar com as custas de despesas postais. Ah, mas tem loja e a política de troca. Tem loja que faz troca em 15 dias, em 30 dias. Aí sim eu tenho direito a troca, porque aquela loja está fazendo uma cortesia para me fidelizar como cliente para voltar e fazer a troca. Se não tivesse a informação, aí eu não tenho direito de troca. Essa questão é muito importante. As pessoas fazem muita confusão. Nós temos o prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 para produtos duráveis. O que são os produtos não duráveis? Aqueles que têm o exaurimento rápido, ou seja, ele é consumido rapidamente. Você comprou e ele vai de uso imediato. Esse prazo de 30 dias. 90 dias bem duráveis, que é a grande maioria. Eletrodomésticos, roupas, enfim, até mesmo carro quando você compra. Então, esse tem a garantia legal de 90 dias e o outro, os bens não duráveis, de 30 dias. Nossa, mas 90 dias, mas eu sempre vejo a garantia de um ano. Não é um ano a lei? Não. São 90 dias, é que os comerciantes, para fidelizarem os consumidores, normalmente eles acrescentam nove meses. Então, são os três meses legais, os 90 dias, mais os nove meses, totalizando os 12 meses. E se eles colocarem assim, que a garantia é de 12 meses que eles estão oferecendo? Aí você vai somar 12 meses com os 90 dias, aí vai para 15 meses a garantia. Então, é uma coisa muito interessante que a gente deve guardar. Tem isso e também tem a garantia estendida, que é aquela onde você pode optar por adquirir. Nunca pode ser imposto, que se não caracteriza a venda casada. E agora, voltando um pouquinho na pergunta anterior, uma das coisas que as pessoas desconhecem, e é no tocante até a garantia a esse prazo. Quando você vai fazer a compra de um automóvel e você é informado de que você só tem garantia a câmbio e motor, isso é uma grande mentira. Você comprou um carro ou você comprou o câmbio e motor? Você comprou um carro de um lojista. Se for de um particular, não é relação de consumo de um lojista. Então, tem que estar previsto, abrangido, todo o carro na garantia legal. Não só câmbio e motor, porque eu comprei o carro, eu comprei a direção, o pneu, a lataria, eu comprei o carro completo. Eu não saio com o câmbio e o motor na mão. Como o consumidor deve proceder ao se sentir lesado? Quando o consumidor se sente lesado, o que ele deve fazer? Primeiro, reunir todas as provas de que teve aquela relação de consumo. Nota fiscal, eu costumo dizer que é o RG do produto. Então, é muito importante você exigir a nota fiscal. Mas o estabelecimento X não fornece nota fiscal, só me dá um recibo. Sem problema. Vá até o PROCON com o que você tiver, com o recibo ou com o cupom fiscal, o que você tiver. Mas é importante que quando você detecta ou você tem dúvida de que você pode estar sendo lesado, você se encaminha ao PROCON com todos os documentos necessários. Muitas vezes com uma filmagem, uma foto, por exemplo, estou no hipermercado e eu estou verificando que o preço da gôndola está diferente do preço praticado no caixa. Aí o que você faz? Tira a foto da gôndola, daquele preço que está anunciado, e me leva a nota fiscal com o preço que efetivamente está sendo cobrado. Então, é muito simples. Você indo ao PROCON, você já vai ter todas as informações. E se você estiver na dúvida, por exemplo, estou no momento de contratar um serviço ou de fazer uma compra e eu recebi um contrato. Seja de escola ou de um produto, você pode levar o contrato para que a gente faça essa análise, para verificar se não existe nenhuma cláusula leonina. O que seria isso? Uma cláusula que é contrária ao direito do consumidor, que favorece apenas uma das partes. Existem limites para a atuação do PROCON? Em que momento o consumidor deve recorrer à esfera judicial? Os limites da atuação do PROCON são exatamente esses, de não ser relação de consumo. Então, quando a gente verifica que é uma relação civil, aí nós não podemos adentrar no mérito daquela situação. Mas, de uma maneira geral, o PROCON tem uma amplitude grande de atuação. Nós podemos atuar em vários segmentos e nós contamos também com o apoio do Ministério Público de São José dos Campos, que tem uma promotoria voltada para o consumidor. Então, a nossa atividade é tão grande a ponto de, em 2019, nós tivemos um êxito que atingiu o Brasil inteiro. Nós começamos a receber demandas de descontos que estavam sendo feitos dos aposentados sem a anuência desses aposentados, sem a aprovação dos aposentados. Nós reunimos essas reclamações, na época eram pouco mais de 200 reclamações, levamos até o Ministério Público e, numa ação conjunta, PROCON, Ministério Público, Polícia Científica e também com o INSS, nós conseguimos fazer com que fossem devolvidos 57 milhões para mais de 800 mil aposentados no âmbito nacional. Isso foi matéria de vários jornais, de várias revistas e foi uma coisa que começou num trabalho formiguinho, justamente começando pela triagem, pelo atendimento, passando pelo PROCON. O importante é que o consumidor leve para a gente o que está acontecendo, porque, muitas vezes, se aquele aposentado não tivesse ido nos alertado, nós não saberíamos o que está acontecendo. Então, é muito importante a participação do público, do munícipe, porque ele é o termômetro e ele faz com que a gente saiba aonde o problema está para que a gente possa combater. Como funciona a fiscalização do PROCON? Olha, nós temos várias formas de fiscalização. Nós temos as campanhas das principais datas comemorativas. Nós temos Natal, ano de Natal, nós temos campanha de volta às aulas, nós temos campanha na época de rematrícula, dia dos namorados, dias das mães, dia dos pais, Black Friday, enfim, todas as datas comemorativas nós temos campanha. Mas nós temos campanhas sazonais também. Por exemplo, agora nós fomos acionados para verificar o preço de álcool gel e das máscaras que estão sumindo no mercado. Então, nós temos as campanhas e nós também somos provocados através dos munícipes, que seja via 156, que é um canal de denúncia. Olha, eu estou aqui tentando comprar ou estou aqui tentando fazer valer o meu direito do consumidor e não estou conseguindo. Então, o PROCON faz essas campanhas preventivas, mas nós também trabalhamos via denúncia, que pode ser feita no balcão do PROCON ou também através do 156. Qual é a média mensal de atendimentos realizados no PROCON de São José dos Campos? E como está o percentual de resolução de casos registrados? Nós temos uma média de 360 atendimentos por dia, que dá em torno de 6.700, beirando 7.000 atendimentos ao mês. Claro que tem mês que tem mais atendimento, tem mês que tem menos atendimento, mas é na faixa dessa numeração. O ano passado nós tivemos aproximadamente 80.000 reclamações. Então, é um número considerável e grande. Se a gente analisar que São José dos Campos tem 713.000 habitantes e nós tivemos 80.000 atendimentos, significa que 10%, mais de 10% da população se socorreu do serviço do PROCON. É pouco ainda. Eu gostaria muito que todos aqueles que tivessem seus direitos lesados fossem até o PROCON, porque o PROCON é uma arma para proteger o consumidor. E desse total, nós tivemos um índice de resolutividade de 84,2%. Significa que a cada 100 pessoas que foram até o PROCON, 84 tiveram as suas demandas resolvidas. Então, é um índice muito bom, mas que pode ser melhorado ainda mais. E eu chamo, peço muitas vezes ao cidadão que nos levem as demandas, porque é muito bom, é muito fácil a gente falar e criticar em redes sociais, reclamar nos sites, seja Instagram, Facebook, mas as coisas só se resolvem quando você vai no órgão competente e fala, olha, está acontecendo isso e eu quero que o PROCON atue e faça valer o Código de Defesa do Consumidor nessa situação. Quais são os canais de atendimento do PROCON? Hoje, ainda, os nossos canais são presenciais e por telefone. Nós temos o telefone onde as pessoas tiram as dúvidas e também, muitas vezes, questionam-se a relação de consumo e perguntam da documentação. E o atendimento presencial. Porém, nós teremos um avanço muito grande, porque foi firmado um convênio, onde o nosso sistema agora vai ser modificado e a partir de maio nós teremos o PROCON digital. O PROCON digital vai ser uma grande arma do consumidor joseense, porque o PROCON foi municipalizado em 2017. Já foi um avanço, porque nós passamos a verificar quais eram os problemas de acordo com o perfil daquele consumidor de São José dos Campos, seja da Zona Norte, da Zona Leste, enfim. Nós começamos a trabalhar de acordo com o perfil do joseense. E agora nós temos uma arma muito maior e muito melhor, que é o PROCON digital, onde eu vou conseguir fazer uma reclamação através de um celular, de um tablet ou de um computador. Eu posso encaminhar vídeos, fotos e fazer a reclamação ali sem ter que ir ao PROCON. Nossa, eu fui lesada em R$ 3,00. Eu não vou no PROCON porque eu vou gastar R$ 10,00 de transporte. Agora você tem o PROCON digital. A partir de maio de 2020, você vai poder fazer a sua demanda. PROCON digital. Eu não tenho familiarização com tecnologia. Eu vou estar fora desse atendimento? Não. O PROCON vai continuar tendo atendimento presencial para as pessoas que preferem ir lá e levar a documentação. Aí nós faremos o escaneamento, vai ficar tudo digital da mesma forma. Porém, a pessoa vai ter o seu atendimento presencial. Qual é a vantagem do atendimento presencial? Aliás, qual é a vantagem do processo digital para o processo feito como era feito anteriormente? O tempo. Antes, nós tínhamos um prazo entre você entrar com a reclamação e essa reclamação se transformar em uma multa, ir para a dívida ativa de aproximadamente 361 dias. Com o PROCON digital, esse prazo vai cair para 90 dias. Então, nós vamos ter muito mais agilidade, muito mais resposta e o Jusense vai ver que a sua demanda vai andar muito mais rápida. Então, ele vai ter o seu direito pretendido e atendido mais rapidamente. Qual vai ser a consequência imediata? O índice de resolutividade. Porque com isso, a gente vai conseguir fazer com que aquela demanda seja resolvida rapidamente e que não dê tempo, por exemplo, daquele fornecedor sair da cidade, se mudar e deixar o consumidor na mão. Então, hoje ainda nós temos o atendimento presencial que fica na rua Paulo Setúbal, número 220. Ali, no antigo fórum, tá aí a entrada é pela José Longo. O horário de atendimento, das 8 da manhã às 17 horas, de segunda à sexta. E também temos o telefone para as pessoas tirarem a dúvida. As dúvidas que é o 3909-1440. E a partir de maio, o PROCON vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque é digital, a pessoa manda a sua reclamação e no próximo dia útil ele vai ser processado. Então, vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente, que é o que nós buscamos para o munícipe da cidade. E com a palavra, fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Panos Panos